O que é isso? Não me dói O que é isso? O que é isso? Eu estou esperando para você ver o play button O que é isso? 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 Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso O que é isso? 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 Eu vou fazer isso O que é isso? O que é isso? Eu vou fazer isso O que está indo a fazer? Ele está indo até aqui. Ele está indo até aqui. O que é isso? Eles são todos nid O que é isso? O que é isso? O que é isso?